Semana passada eu comecei a ler o livro O Problema dos Três Corpos, que serviu de base pra primeira temporada dessa nova série da Netflix de mesmo nome. E eu comecei a anotar algumas coisas enquanto eu li o livro. A primeira é que o começo do livro é bem tedioso e assim, a história até que vai melhorando, principalmente quando eu chegar ali no capítulo 6. Mas antes disso, meu Deus, foi um sacrifício pra ler. A segunda coisa é que a história é muito focada na cultura chinesa. Muito não, é basicamente focada nisso. E a terceira coisa é que a história tem uma certa complexidade, que parece que você precisa ter um PHD pra você tá entendendo realmente o que tá rolando. Tanto que algumas coisas do livro foi pesquisar no Google e também tem um nome muito confuso durante o livro. Mas enfim, isso não entra no ponto aqui que eu quero chegar. Porque os criadores de Game of Thrones que adaptaram essa história pra uma série da Netflix, pegaram esse romance e conseguiram contornar as adversidades que eles poderiam ter em relação a essa tal história. Que tem muita complexidade e poderia ser adaptado de uma maneira desastrosa. Mas eles conseguiram fazer a série ter ali um começo bem mais dinâmico que o livro, na minha visão. Eles também fizeram com que o foco da cultura chinesa permanecesse presente. Mas ao mesmo tempo, eles também conseguiram trazer a cultura ocidental pra trama, né? Tanto que ela ganha bem mais espaço do que a cultura chinesa. E claro, eles simplificaram a complexidade do livro, deixando muitas explicações durante o caminho. Então, qualquer assinante da Netflix comum vai conseguir assistir as séries divertir com o que tá vendo. Por isso que eu até acho que Problema dos Três Corpos vai encontrar um público na Netflix. Mas eu também fico um pouco receoso com esse público que vai encontrar. Porque às vezes a Netflix tá cancelando tanta série desse estilo, que as pessoas tão com medo de dar play na próxima. Só que assim, as pessoas tão sedentas por uma nova Dark. Tanto que compararam muito essa série à Dark antes dela ser lançada. E eu digo pra vocês, muita gente falava que Dark deixava sem dormir, os mistérios eram muito complexos. Não tem isso aqui, tá? Em Problema dos Três Corpos. A história é muito mais pé no chão, muito mais simplificada. E em vez deles trazerem um mistério muito complexo pro espectador, eles optam por focar mais no desenrolar das relações humanas. Sem perder a essência do livro, obviamente, né? Que é toda trabalhada na ficção científica. E tem até séries de outro planeta aí sendo abordado em um ponto da história. Mas isso vai entrar no vídeo com spoilers que eu vou fazer logo mais. E hoje nesse vídeo eu quero falar sobre a série sem spoilers e comparar um pouquinho ela ao livro em alguns pontos. Então, vamos lá conversar. Tem bastante coisa. Depois eu vou trazer um vídeo só com spoilers pra gente conversar um pouco mais aprofundado. Mas já vai deixando o like que é muito importante. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes. Me conta lá embaixo também o que você achou da série. Se você vai assistir, se já assistiu, enfim. Enche os comentários lá com coisas que vocês têm a dizer. A trama da série pode ser definida como um mistério que abrange várias décadas e gerações. E que traz ali uma abordagem sobre os seres humanos. E como nós fazemos coisas erradas hoje. E isso vai impactar no futuro da raça humana. E a história central é principalmente ambientada em 2024, onde a gente vê que vários cientistas começam a cometer suicídios misteriosos. E com isso, um oficial da inteligência britânica, o Clarence acaba iniciando uma investigação pra entender o que tá rolando. E pra salvar aí, né, esses cientistas de possíveis mortes no futuro. E ao lado dele a gente tem uma cientista, que é a Jin Chang, que tá ali se sentindo perdida por conta de toda essa perda que ela tá tendo de amigos próximos. E ela corre atrás de respostas junto com o Clarence pra salvar os amigos dela. E também pra salvar si mesmo. Tanto que ela até se reúne com antigos amigos de faculdade dela, cientistas. E todos formam ali o grupo de física mega inteligente que pode impedir o colapso da humanidade. Porque o colapso realmente tá acontecendo enquanto a gente tá vendo a série. E assim, dentro da narrativa do livro, a história do real problema dos três corpos é muito mais desenrolada e ao mesmo tempo complicada do que o que a gente vê na série. Mas eu gostei que na série eles pegaram essa história e trabalharam ela de uma maneira muito diferente. E não só essa história do problema dos três corpos, como também os personagens. Porque no livro a gente tem o Wang. E aqui na série, esse personagem foi dividido em cinco outros. Que são, no caso, todos os cientistas. E a série vai aos poucos trabalhando de uma maneira linear cada propósito deles. E como a união deles faz a força. Isso não existe no livro. Esse desenrolar da união faz a força. Mas aqui na série isso é muito presente. E assim, com tantos personagens, uma coisa acabou ficando esquecida. Que é o desenvolvimento desses personagens. Acabou que todos eram mais superficiais do que eu esperava. Eles pareciam, às vezes, esboços de personagens sem muita personalidade. Parecia que começaram a escrever e eles esqueceram de colocar as personalidades de cada um. Os que mais pareciam desenvolvidos eram Clarice, a Jenny e a Oggy. Que é uma especialista em nanofibras que ganha o mistério da contagem regressiva que aparece na frente dos olhos dela. Que é muito bom, aliás. É um mistério legal pra iniciar a série com pontapé bom, sabe? Coisa que eu não senti tanto no livro. Enquanto isso, outros personagens como o assistente de pesquisa Saul, o professor de física Will e o rei dos snacks e o nosso alívio cômico Jack. São mais alicerces pra esses outros protagonistas do que em si personagens que realmente ganham certo desenvolvimento. Parece que o desenrolar da história deles não afeta muito o que tá rolando em torno da série. Os grandes pilares do Wang e do livro estão ali na Oggy, na Jin. Então isso é um pouco notável, principalmente pra quem leu o livro. Mas enfim, vamos sair desse enredo de 2024 e falar do passado. Que foca na Wee, uma jovem astrofísica que viveu na Revolução Chinesa. E ela foi uma das coisas que foi melhor adaptada do livro, na minha visão. Já que a insurgência dela no passado impactou muito na ciência moderna. E acabou que a história dela é muito menor em relação às outras, principalmente as de 2024. Mas ainda assim ela é muito relevante pra construção do mistério da narrativa que a gente vai acompanhar em 2024. Porém é muito notável que reduziram o espaço dela de tela. Que tiraram as questões políticas que tem enraizado no enredo dela. E no resto do livro também, né? Nos enredos que tem de resto. Mas o dela que tá presente aqui na série poderiam ter trazido um pouco dessas questões. Só que eles preferiram meio que deixar um pouco de lado. Colocar uma coisinha ou outra ali. Mas não se aprofundar muito nisso. Eu até entendo porque a série fez isso. Porque era outro enredo no caso que poderia sair da curva do mistério que eles estavam querendo seguir. Que era mais a ficção científica. E é também um debate muito denso. Que, sei lá, se cadaria bem com o que eles estavam já trabalhando na série até o momento. E por falar em ficção científica. Eu acho legal trazer o ponto que diferente do livro. Que tem um tom muito científico e frio. E tudo isso traz aquele ar de complexidade pra história. Que vai deixar algumas pessoas com um pouquinho de sono enquanto lê. Não que eu tenha ficado um pouquinho de sono. Mas depois eu sono melhor. A série acaba meio que trazendo mais sentimento pra história. Mais sentimento pros próprios personagens. E isso torna a história muito mais dramática no bom sentido da palavra. Tanto que esse drama faz com que o ritmo da trama que a gente tá acompanhando não se torne cansativo. E isso também faz com que algumas cenas sejam muito mais impactantes do que as que a gente tem no livro. Então nós tivemos muitas cenas emocionalmente pesadas. Eu não imaginava que eu poderia ser tão impactado por aquela cena do navio. Gente, aquela cena foi uma das mais uau da temporada. E a gente também teve duas outras mortes que me deixaram meio um como assim, sabe? Aquela morte no vidro e a outra morte lá no espaço. Que vocês vão saber quando vocês vão assistir a temporada. Mas foram mortes que eu fiquei... Meu Deus. E outro ponto dramático da temporada foi um triângulo amoroso. Que pra mim foi totalmente desnecessário. E isso prova que nem sempre os dramas às vezes funcionam, sabe? Mas de resto eu acho que a série acertou mais do que errou. Só que o ponto é que cada personagem trouxe uma perspectiva diferente pras suas histórias. E isso tornou a história geral da série muito mais envolvente do que a trama densa do livro. Aliás, a história da série também investe muito na ficção científica. Pra realmente trazer essa vibe do livro que é muito presente. E a gente tem ótimos momentos lúdicos. Principalmente com aquele Apple Vision Proc da série, sabe? Que eles colocam na cabeça e são transportados ali pro jogo muito imersivo. A cena realmente se tornou imersiva pra gente que tá assistindo. E ver os personagens tendo que passar pelos níveis é muito legal pra atingir um objetivo. O objetivo é esse que traz o propósito do Problema dos Três Corpos. Então é meio que responde, né? O próprio nome da série. E na minha humilde opinião, os efeitos visuais dessas cenas estavam impecáveis. Toda a estética foi bem trabalhada pra tudo parecer o mais realista possível. Sendo que algumas cenas de ação conseguiram ser bem mais intensas do que o esperado pra mim. Então a primeira temporada de O Problema dos Três Corpos é uma boa introdução pra esse universo futurista e meio alienígena, repleto de mistérios dessa tal história. E essa abordagem de Alien eu vou depois comentar no meu vídeo com spoiler, então aguardem. Só que assim, eu gostei muito do que eu vi. Não é uma série perfeita. Eu destaquei alguns erros aqui. Mas é uma série que acerta muito no que eles propõem pra gente. Os atores entregam personagens convincentes. A história consegue ser envolvente. E é uma pena que ela termina da pior maneira possível. Não deixando a gente com sensação de meu Deus, eu quero ver uma segunda temporada. Não, termina de uma forma que você fica. Tá, acabou aí. Eu acho que eles poderiam ter terminado a história com a Wii. Uma coisa meio que igual ao livro. Mas como eles se afastaram muito dessa narrativa um pouco mais chinesa que o livro traz. Não faria tanto sentido. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que o final em si não foi tão bem trabalhado pra deixar os espectadores com expectativas pra uma segunda temporada. Então é um final meio xoxo e meio decepcionante. O episódio final em si tem cenas muito boas. Tem uma que eu fiquei meio que impactado, que eu já mencionei aqui. Mas... Mas o finalzinho do final do último episódio, aí é complicado. Só que assim, vai depender de vocês pra gente ter uma segunda temporada. Não li o segundo livro, não sei o que vai acontecer. Mas pelo primeiro, pelo que a gente já viu nessa primeira, tem muita coisa pra rolar na segunda. Tem muito mais trama pra ser desenvolvida. Então isso é pedaçoso, pelo que a gente viu de desenrolar aí da temporada. E quem sabe eu faça comentários sobre a segunda temporada no próximo vídeo. Mas é isso, engajem aqui bastante, coloquem a opinião de vocês nos comentários, me contem se vão assistir. E se assistiu até esse ponto do vídeo, coloca um planeta lá nos comentários pra saber o que você viu. Pode ser qualquer um. Terra, põe a lua, sei lá, o que vocês quiserem colocar de planeta. Que eu vou ficar de olho em quem assistiu até esse ponto. E é isso, me conta lá nos comentários o que vocês têm a dizer sobre a série. Clica no like, se inscreve no canal. Beijo e tchau! Tchau!